Gisele Bint é uma supermodelo brasileira, nasceu no Rio Grande do Sul no ano de 1980. Gisele é considerada uma das modelos mais bem pagas e influentes de todos os tempos. Tendo trabalhado com marcas importantes como Chanel, Doce Cabana e Vitória Secret, além disso, também é conhecida por suas atividades de defesa ao meio ambiente. Gisele ficou famosa no mundo da moda por ser considerada uma modelo sexy. Ela foi capa das maiores revistas do mundo, sucesso total. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti